80% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos. Se você tem um sonho de ajudar todos os animais do mundo, se inscreva no nosso canal e vamos aos poucos tornar esse sonho realidade. Ele tá com fome, depois tem que dar água pra ele, hein? Bomzinho? Gente, o gatinho tá muito magrinho, ó. Tá esquelético. E ele não vem, ó. Eu deixei a raçãozinha pra ver se ele ia comer, mas ele não vem, ó. Ele tá lá no fundo. Olha lá, ele tá lindo. Olha lá, apareceu o outro ali, ó. Vamos ver se ele vem. Eu vou deixar aqui a raçãozinha pra eles. Não, gente. Sem pular. Nada, não. O pão aqui da bunda é sujo. Não, sem pular. Não tá com o outro cachorro? Os pais. Então, pessoal, muitos estão perguntando por que a gente não tá resgatando. E como a gente já falou em vídeo, mas vai repetir, né? Porque não pode falar só uma vez que parece que o pessoal não entende. Tem que ficar falando várias vezes. A gente não tá com o local ideal pra pegar mais animais. E a gente tá até sem condições de pegar mais. Já os nossos, tá sendo difícil pra poder comprar ração. Porque o preço da ração subiu bastante. Essa semana mesmo era pra ter comprado um saco de 20 quilos. O dinheiro não deu? Deu pra comprar um saco de 15 só. O de 20 quilos tá saindo por 160 reais que a gente tá usando a ração Nero. Que é uma ração mais ou menos, sabe? A gente tá complementando com o fígado. Porque tem gente que fala, por que vocês não resgatou? Acha que é só pegar o animal e jogar pra um canto e acabou. Não precisa de cuidado, precisa ter um local específico, precisa de veterinário, precisa ter condições pra poder manter. Não é simplesmente só pegar e jogar em outro canto. Isso, tem gente que faz isso, viu? É, tem protetor que pega cachorro da rua, passava fome na rua pra passar fome dentro de uma casa, né? Porque fala que não tem condições de comprar ração. Então, a gente faz de acordo com o que a gente pode, no caso, né? Porque fazer de qualquer jeito com a gente não. Eu gosto de fazer as coisas certas. Então, por isso que, por enquanto, a gente não pretende pegar outro animal, né? No caso. A não ser que seja filhote, né? Porque daí é fácil doar. Daí é muito mais fácil doar. Mas, por enquanto, enquanto a gente não arrumar o local aqui, que tá difícil arrumar também, porque de dez pessoas que falam que vai ajudar a gente, duas ajudam. E as oito fica só na conversa. Tipo, vou ajudar, mas nunca ajudou, sabe? E nunca vai ajudar. Falar que vai ajudar, qualquer um fala. Pode ver, tem vários comentários falando que vai ajudar. Mas são poucos que realmente ajudam, sabe? Por isso, e a gente, tipo, usa, tem o dinheiro do YouTube, porém, se for colocar na ponta do lápis, não dá pra manter os sete bichos. Imagina pegar mais. Aqui, a gente resgata com responsabilidade, né? Tipo, um cachorrinho sorridente, igual ela aqui. Ninguém viu ainda. Faz tempo. Tempo todo sorrindo, né, fi? Né? Esse aqui, esse é um mento pra caramba. Calma, fi, eu vou dar carinho pros dois. Essa aqui é pegada com o papoai, né, fi? Pegada com o papoai. E a minha lasquei, biscoiteira. Então, pessoal, aqui, ela só que vivia nas ruas. A gente colocou ela pra adoção, ninguém quis. O Bitu, ninguém quis também. O Luke, tadinho, a gente colocou ele pra adoção, chamaram ele de feio. A Branca, também a gente tentou a adoção dela, ninguém quis. O Dourado, até teve uma pessoa que ia ficar com ele. Uma pessoa da outra cidade aqui do lado. A gente levou, bateu o pé na toa, porque... A pessoa não ficou. A pessoa não ficou, fez a gente gastar dinheiro com transporte. Mas, graças a Deus, não era pra ser. É, não era pra ser, porque a gente ficou sabendo que ele não cuida. Porém, a gente tem contrato, sabe? A gente fiscaliza todas as nossas adoção. A Mila é bonita. Mila! Mila! Ô, me lasquei. Ei! Ela é bonita. Mas, ninguém quis. Ela chegou aqui uma bolinha de verma, tadinho. Esse aqui, chegou pra gente também uma bolinha comendo porcaria já. Filhote já viu, né? Já bem remédio de verma. Chegou aqui uma bolinha. Olha o tamanho disso. E agora o tamanho. Que tal? Taxi? Olha o tamanho. Olha o tamanho. O tamanho. Coisa da água. Amém. Obrigado.